Olá, sou o professor Fábio, coordenador do curso Licenciatura em Física. Hoje eu venho falar um pouco mais sobre o curso, uma área que está crescendo com grande avanço tecnológico e além da área da educação, o licenciado em Física também pode atuar na área da pesquisa, extensão, indústrias. Então venham conhecer um pouco mais do nosso curso. Contamos com ótimos laboratórios, uma ótima biblioteca, então espero vocês venham conhecer o nosso curso.